O senhor Haddad diz que até 600 sites de bets irregulares serão banidos em outubro e orienta apostadores a resgatar dinheiro. Eita. Eita. Assim, gente, essas bets que são irregulares, você só tem que se preocupar se seu dinheiro estiver nessas bets. Mas tem uma bet, meu amigo, que eu vou mostrar agora para vocês, que você não precisa se preocupar, que é a minha bet. É a pirâmides da sorte. Pirâmides da sorte. Você pode colocar seu dinheiro e nem se preocupar com irregularidade nenhuma, porque não está no Brasil. Está nas Ilhas Marshall. Eu coloquei diretamente nas Ilhas Marshall. E essa bet é diferente porque a pirâmide da sorte te dá a possibilidade de ganhar muitos prêmios. Então, bota aí, Bruce, o primeiro prêmio que ela te dá a possibilidade de ganhar. Você faz apostas e pode ganhar bônus, mas também pode ganhar prêmios como, por exemplo, adornos legais para a sua tornozeleira, que você vai precisar, eventualmente, usar. Adornos. Exatamente. Quer uma tornozeleira com best friends forever? Para compartilhar com a sua melhor amiga, seu melhor amigo? Tem ali. Colocar um negocinho de ouro? Um negócio de diamante ali? Você pode colocar. Você vai ganhar muitos prêmios legais. Próximo prêmio legal para você colocar? O problema também é que quando você começa a colocar muita coisa, o pessoal vai sair na rua e pode ser roubado, né? Você ficar perambulando pela varanda, assim, alguma coisa assim. Mas aí, provavelmente, quem está te roubando é a galera da pirâmide da sorte, que vai usar isso para reciclar e dar novos prêmios. Como, por exemplo, o manual de instruções para jogar o jogo do bicho. Que a gente sabe que é um jogo muito difícil, muito complexo para você entender. As regras, as coisas, os bichos. É muito difícil. O tigre não tem aí. O tigre tem sim, mas ele está ali e depois ele tornou uma coisa independente, que foi o jogo do tigrinho. Ah, ele saiu do negócio aí? O cara da bicha, ele tem uma mentalidade, um mindset de empreendedor. Ele evolui. A mentalidade é foda. Exatamente. Além disso, o outro prêmio também, além de manual de instruções para jogar o jogo do bicho, você também tem um outro prêmio muito bom, que é o manual de instruções para você criar uma banca do jogo do bicho. Esporte em 10.tv. Exatamente. Então você quer entrar no empreendimento... A Bete. Exatamente, a Bete. Da dona Elisabeth, provavelmente. Ou alguém que possui uma diabetes. Aí as possibilidades são infinitas. Aposte conosco. Exatamente. Então você cria um o quê? Uma manual de instruções para você criar e entrar nesse mundo. Ou seja, a pirâmide da sorte, ela te dá a visão do empreendimento. A visão empreendedora, o mindset de dono. Então você pode entrar nesse empreendimento, que é um empreendimento animal, que é um jogo do bicho, e é financeiro ao mesmo tempo. Você se preocupa com o zoológico. O legal da imagem é que nessa banca, eles vendem bebida também, né? É, livro é tudo. Se você for realmente esperto e tiver uma mente legal, você pode criar muito mais coisas na sua mini mercearia, que também faz jogo do bicho. Então você usa aí uma mentalidade legal. E o último prêmio muito bom é um A Arte de Negociar, o livro do grande empreendedor Pablo Marçal, autografado pelo próprio Pablo Marçal, com a caneta que ele mesmo criou com o poder da fé e do mindset empreendedor. Que ele conseguiu co-criar ali, só mentalizando a caneta. Ele fez a caneta aparecer assim? Ele fez a caneta aparecer. O Pablo é alguém com uma visão que não dá pra ser explicada, nem por ele mesmo. Se ele conseguir explicar, ele não vai conseguir explicar. Aí você até coloquei um disclaimer no final, pro Bruce Passaí, que é só pra você que comprou esse A Arte de Negociar, não confundir com A Arte da Negociação, do Donald Trump, que é um livro exatamente igual. Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Então você vê aí, é o A Arte de Negociar com o A Arte de Negociação. Tem uma diferença no tio. Ele tá sentado com a mão... Mas ele tá ligado no sorrisinho. Ele não é laranja. E o sorrisinho também. Mas aí tem a diferença.